Música Hoje como a última sessão legislativa do ano, sessão ordinária, tivemos um balanço do nosso ano legislativo de 2023. Um ano muito produtivo, muito trabalho, muitos requerimentos, muitos projetos de lei, muitas indicações e que realmente foram atendidos por parte das secretarias ou por parte do nosso prefeito municipal. Uma que se destaca, e a última lei, que foi a que os postos de combustível devem informar se a gasolina que o cliente está abastecendo é formulada ou refinada, se ele vai ter um maior ou menor rendimento e principalmente no custo, no bolso do cliente. Então, nosso trabalho continua, desejo a todos um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo e que ano que vem, se você tem uma demanda, nos procure no nosso gabinete que estará de portas abertas para a população anapolena. Música 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 Música